A nossa equipe da TV Difusora foi acionada até a Faculdade da Farra, que fica aqui ao lado da Praça Santa Terezinha, aqui em Bacabal. Onde, de acordo com informações, na madrugada já dessa terça-feira, aqui o local acabou sendo arrombado. E a informação que um som acabou sendo levado por esses indivíduos ou esse indivíduo. Inclusive, nós iremos mostrar toda essa situação aqui, para você que está acompanhando aqui a tela da TV Difusora, a informação que esse arrombamento aconteceu nessa madrugada. Inclusive, aqui está o portão arrombado, como vocês acompanham aqui nas imagens. Está aqui o portão que foi arrombado por esses indivíduos. Inclusive, o rapaz está ainda aqui tentando consertar esse arrombamento. A informação que, além do som, levaram ainda cerca de 35 cervejas como essa aqui, ó. Cervejas Corona. 35 long neck dessas cervejas Corona foi levado. Deixaram somente essas três aqui que vocês estão acompanhando aqui nas imagens. E até algumas no Freezing. A informação que possivelmente teria sido aí parada dada, alguém teve informações privilegiadas, porque já vieram com a chave certa para poder tirar o som e fazer o arrombamento. E levar o som já na madrugada dessa terça-feira. Vamos falar aqui com o rapaz. Você chegou aqui e já encontrou a situação? Quando eu cheguei aqui na casa agora pela manhã, o portão estava arrombado. Quando eu entrei no ponto, estava lá o som quebrado, né? No momento, não prestei muita bem atenção, né? Quando eu liguei para o Elton, que é o proprietário do som, que ele chegou, a gente foi ver, né? O cara simplesmente veio buscar o som. Porque ele trouxe a chave certa, ele trouxe uma chave alho, uma chave estrela. Ele levou todos os equipamentos, ele levou três módulos, levou dois fones, power system, power system, né? Ele levou quatro fones, três módulos, uma fonte, um processador e levou também uma mesa de som. Além da de cervejas, né? Ele levou em torno de uns 35 cervejas, corona e um litro de black watch. E aí a gente tinha tirado para a conferência a cerveja e está aí, ó. Os vasos estão cheios, em cima do frio tem algumas banduais, né? Infelizmente, ele só levou isso da gente e deixou um prejuízo incalculável, né? Em torno de 10 mil reais. Esse cara que fez isso, ele sabia o que ele vinha buscar porque ele trouxe a chave certa, né, gente? E aí a gente pede a ajuda da sociedade, quem souber de alguém que esteja fazendo alguma festinha privada particular com bebida, com cerveja corona, que entre em contato com a gente, certo? Que alguém esteja vendendo o som, que entre em contato com a gente, vou deixar meu telefone, para a gente resolver pegar essa pessoa que fez esse furto. Vocês já acionaram a Polícia Militar, fizeram algum tipo de boletim de ocorrência, algo do tipo? A Polícia Militar já esteve no local, já fez toda a ronda dentro do local. E agora a gente está, daqui a pouco, indo para a delegacia para prestar o boletim de ocorrência, gente. E essa informação que vocês acreditam que tiveram alguma informação privilegiada, que já sabia do que estava fazendo e já vieram já com a informação certa? Com certeza. A pessoa que veio furtar, né, além dele ter arrombado o portão, ele sabia o que ele queria levar. Ele queria levar o som. É tão tal que ele trouxe as chaves, né, ele trouxe uma chave alha e uma chave estrela para tirar o som. Ele não quebrou nenhum fio, ele não danificou nada, ele simplesmente jogou a caixa no chão, desparafusou, está lá todos os parafusos, a gente vai até lá agora para mostrar para vocês. Como é que ele fez? Ele não quebrou nenhum dos fios, ele não levou o DVD que fica no rack móvel, o DVD eu entreguei agora, ia para o dono, está aqui. Ele só levou o que ele queria levar, que era só os módulos, a fonte, né, e os fones. Você acredita que possivelmente vieram pelo rio Mearim ou vieram aqui mesmo pela estrada aqui, pela Praça Santerezinha? Eu acredito que a pessoa que veio buscar, como ele sabia o que ele vinha buscar, ele veio, ou veio de carro ou veio de moto. Não foi só uma pessoa, porque não teria como ele fazer esse serviço sozinho, porque daria muito tempo, né, na madrugada, para você que a gente pegasse ele aqui dentro. Eu acredito que ele não veio só. Como é seu nome? Paulo. Paulo do quê? Paulo Vovô. Aqui, o Paulo Vovô concedeu entrevista aqui, o proprietário concedeu entrevista para a nossa equipe da TV Difusora, e agora nós iremos mostrar aqui a parte de dentro, aqui de toda essa situação, de como ficou o arrombamento aqui na Faculdade da Farra, registrado já na madrugada de terça-feira. Eles conseguiram furtar aqui do som, como eles não danificaram nenhuma das caixas, eles trouxeram as chaves, tiraram os fones, tá aqui todos os parafusos, não foi nenhum quebrado, vocês podem olhar, eles parafusaram tudo certinho, pode ver, eles não conseguiram tirar essa peça, e a outra eles quebraram, entendeu? Aí eles vieram aqui para o rack, ó, aqui no rack. Mostra aqui, André. Aqui no rack, ó, eles não mexeram com a bateria, nem com os cabos, eles só tiraram a mesa, que ficava aqui em cima, aqui ficava o processador, o toca-cd, que era o dvd, estava aqui quando a gente se encontrou no lugar, e é aqui, ó, vocês podem ver... Vou mandando aqui, gente, mostra aqui, ó. Podem ver que eles não quebraram nenhum fio, ó, eles desparafusaram todos os fios, ó, tudo certinho. Então, para tirar os equipamentos daqui, eles precisavam da chave necessária, ó. Vocês podem ter na certeza que eles não quebraram nenhum fio, não cortaram, eles simplesmente tiraram, trouxeram as chaves adequadas para tirar esse som. Então, eu peço a quem saiba, que mexa com som, alguém que veja alguém vendendo, alguém que esteja por aí fazendo uma farrinha privada com cerveja corona, entre em contato com a gente, ajude a gente, que a gente é trabalhador, a gente é que vem para cá trabalhar. Infelizmente, tem indivíduos que procuram prejudicar a gente, e para mim hoje é um prejuízo grande, não só para mim, como para o dono do som, porque esse som é alocado. Eu pago alocação todo final de semana, e para mim é um prejuízo muito grande. Eu peço à sociedade, a você que esteja vendo essa matéria, que entre em contato com a gente. Eu vou deixar meu telefone novamente, que é o 8435 8118. Seu nome será mantido em sigilo, e se possível a gente vai dar uma gratificação para a pessoa que fizer a denúncia anônima, viu? Muito obrigado. Ok, gente. Aqui é o Paulo Vovô, concedeu entrevista aqui para a nossa equipe. Como vocês viram, tudo foi planejado aqui por esses indivíduos. Acabaram planejando tudo, já sabiam o que eu ia fazer e o que ia roubar também. E é claro, como o Paulo aqui falou, você que está acompanhando agora a TV Difusora, tiver alguma informação, gente, entre em contato com o número que está aqui abaixo do vídeo, que vai ajudar muito. O Paulo aqui teve um prejuízo em torno de 10 mil reais com o roubo, o furto desse som, e também com as cervejas. Então, qualquer informação já vai ajudar muito. Então, a gente pede aqui encarecidamente que você que tiver alguma informação pode entrar em contato, tá ok?